E olha, moradoras da avenida 10 e o Vieira de Mello, no bairro Suíça, estão na bronca. Elas cuidam de plantas no canteiro central da via, mas alguém colocou água suja nelas. Elas enviaram um vídeo ao nosso WhatsApp. Põe na tela do BG pra gente entender melhor essa história. Veja aí, gente, que absurdo. A gente bota a planta no canteiro da avenida, pra o canteiro da avenida ficar mais bonito e a pessoa joga lama de esgoto nas plantas. Tá aí, ó. Lama de esgoto em todas as plantas, praticamente, da avenida. Entendeu? Isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração, entendeu? É uma imundície, essa pessoa é imunda e irresponsável. Pra pessoa colocar lama, pó de esgoto nas plantas. Aí, dona Marizinha tá aí, a planta de apoiamento. Gente, nós compramos plantas caras. Eu, nessa idade, agosto todos os dias, faço toda a limpeza. O pessoal da rua aqui ajuda. Agora vem o irresponsável, gente imunda, que era pra morar nem sei aonde, no inferno. Chega, limpa a limpeza de caixa de esgoto, pega a lama, foda. As plantas estão foda. E lama de esgoto e coloca. Era rato, agora é lama de esgoto. Pois é, que falta de bom senso, né? Tão bonito esse trabalho que as moradoras realizam, de deixar o canteiro mais bonito, cuidando das plantas, cuidando da biodiversidade, inclusive, do meio ambiente. Então, não faz isso. Isso não é coisa que se faça. Isso não é coisa que se faça. E aí